Essa advogada sonhava com o próprio negócio, até que ela criou coragem de investir na nova profissão. Na verdade eu sempre tive um sonho de mexer com a cosmética, com a beleza da mulher em si. E junto com meu esposo, que ele já é empreendedor há muitos anos, a gente conseguiu realizar o meu sonho, que era trabalhar mesmo com a maquiagem. E virou realidade. Em abril desse ano foi inaugurada a primeira loja em Goiânia. E de lá para cá não parou. Hoje a marca de maquiagem conta com sete lojas na capital e Distrito Federal. Nós, lojistas, a gente consegue agora ter uma visão macro do negócio em si, né? Porque trabalhar com lojas em si não é tão fácil, e ainda mais em shoppings. Então esse tipo de palestra é muito importante para o nosso crescimento comercial. O diretor dessa indústria de vinho diz que a expansão da marca dele, através de uma franquia, ajudou no crescimento da empresa. Já que está no mercado há 17 anos. E a meta para o próximo ano é ousada. E hoje a gente tem um projeto bem grande, bem estruturado. Já são 36 lojas franqueadas. Porém, temos um grande desafio aí. Temos um plano de abrir mais 30 lojas só no ano que vem no Brasil. Há 15 anos, eventos como esse são realizados em todo o Brasil. E depois de 5 anos, a organização do evento decide voltar ao estado de Goiás, com modelos inovadores e propostas de sucesso do estado de São Paulo. O objetivo maior é a abertura de franquia, né? Mas ao mesmo tempo a gente passa uma mensagem aí de conteúdo. Para quem quer saber de novas tendências mesmo de mercado, ou liderança, empreendedorismo, a gente faz uma coisa tão bem temática. Mas o target mesmo é a abertura de franquia. As franquias de alimentação movimentaram cerca de 20 bilhões só o ano passado. 17,6 a mais que em 2016. E quem nunca teve vontade de ser dono do próprio negócio? Será que com pouco dinheiro dá para se tornar patrão? Tem franquia de todos os modos. Grandes, médias, pequenas. Então depende estudar cada proposta dos franqueadores. E para isso o Sebrae Goiás ajuda muito aos empresários, aos potenciais empresários, aos empreendedores que queiram realmente abrir uma franquia. Nós temos o programa Goiás Franquia no Sebrae. E temos também atendimentos personalizados com consultores que poderão dar orientações para que as pessoas façam seu investimento com mais segurança. Obrigado. 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 Obrigado.